O que você acha do jogo? O que você acha do jogo? O que você acha do jogo até agora? O jogo mais caro, muito passos errados, sem qualidade, não passos. Maranhão, alçabal para o Lino, lançamento, Elano, tocou a bola errado. Gregory, defende. Maranhão, partiu da brincadeira, tocou a bola para Elano. Arouca, lindo lanço para cima do Lino do Castanho. Bateu o gol. Gol. Borges, o neguinho. Sempre ele, Borges. Deus pegou, é ele não. Neguinho do Cacheta. Maranhão, Maranhão, Elano, Arouca, participaria de segundo. Se você não falar, ninguém sabe. De novo, boca e frango desse goleiro, Gregory. E falha do goleiro. Nossa, é o que você acha do jogo? E aí, o que você acha do jogo? O lado direito, você vai voar, vai trocar. O caso, o palha, a hora da brincadeira. Quem disse que isso, Maranhão? Quem que você trocaria? Olha o lateral direito do Coríntico. Maranhão, Elano, arregou, entortou o Danilo, mas o Danilo recupera a bola, o Santos de volta. Protége, Leandro, Castanho, Alex. Lindo, corte essa balda. O que você achou dessa foto? Chama eles. Muito violenta, o juiz tem que mostrar o cartão. Mas o juiz não deu apenas o cartão. Se não começar a distribuir o cartão, senão o jogo vai ficar muito violento. E o que você acha desse resultado até agora? Péssimo. Péssimo? O Corinthians tá subendo nada. Mas e o Santos? O cara fica amigurando o jogo até agora. Elano, carrega a palhinha de fundo. Toca para o Bordes. Ganso. O Corinthians tá jogando nada. Recupera a bola Corinthians. Passa o Bordes. Neymar. Lindo lance pra cima de Paulinho. Lindo lance, sempre ele. Tocou. Golaço. Neymar. Goool. Neymar do Grosso. O que você substitui? O que você substitui o Castanho? Ele é o Leandro Castanho. Ele está tirando bem. Ele está tirando bem. Leandro Castanho e do Santos. O Santos tá um ótimo time. Comvo. E como é que foi o jogo, não? Comenta aí, comenta o resultado, como é que foi o resultado. O Santos dominou o jogo inteiro. O Santos dominou o jogo inteiro, e foi um ótimo resultado para o Santos. Obrigado.